Oi gente! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas das minhas compras online que eu fiz nos últimos dias e vou provar alguns looks com vocês pra gente ver se deu tudo certo, se eu acertei nas compras, se valeu a pena ou não. E assim, eu não sou de gravar compras aqui pro canal, vocês sabem disso, não é um tipo de vídeo que eu trago assim com frequência. Mas eu decidi trazer esse vídeo aqui porque nos últimos dias eu comprei algumas coisas bem legais e eu acho que vai poder inspirar vocês já que nesse ano de 2020 muita gente começou a comprar online, né? Então eu vejo que muita gente tá procurando esse tipo de conteúdo pra poder pegar dicas de lojas online que funcionam, pra pegar dicas de produtos, enfim. E assim, de uns anos pra cá eu comecei a comprar muito mais online do que em lojas físicas. Nossa, a maioria do meu guarda-roupa é de loja online, né? De peças que eu comprei pela internet ou que eu recebi de marcas que vendem online também. Então isso é algo que eu já tô muito habituada, eu já tenho algumas dicas, alguns truques, assim, pra hora que a gente vai fazer compras online. E esse é o intuito desse vídeo, né? Além de compartilhar com vocês as minhas compras, tipo assim, de amiga pra amiga, sabe? Além disso, eu vou dar algumas dicas pra vocês no decorrer dos vídeos. Tem de tudo. Tem roupa, tem livro, tem cosmético. É isso, bora lá! Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é uma compra que eu fiz no site da Antiques. Vocês sabem que eu gosto muito das roupas da Antiques, não é de hoje. E, sério, eu sou muito apaixonada pelas peças. E direto eles fazem promoções com desconto progressivo. Então se você compra uma peça, você ganha 10% de desconto, duas peças 20%, 3%, 30%, 4%, 40%. Então, assim, vale muito a pena você esperar essa promoção do desconto progressivo pra você comprar as peças que você quer, porque vai valer muito a pena. Eu comprei duas peças, mas eu lembro que se eu tivesse adicionado umas duas blusas que tinham lá, elas iam sair de graça, assim, na hora que eu calculasse. Eu só não comprei porque não era o meu tamanho e eu não gostei muito do modelo. Mas, enfim, fica a dica aí pra vocês, porque realmente vale muito a pena. E a caixinha da Antiques é muito fofa, ó. E eu já abri uma das peças, inclusive, eu já usei, mas a outra eu não experimentei direito. Mas, enfim, eu vou provar tudo aqui com vocês. E vem tudo muito bem embaladinho também, ó. Eu já rasguei, né, porque eu já abri. Mas vem tudo muito fofo, vem essa cartinha, vem tudo bem bonitinho. E a primeira peça que eu vou mostrar pra vocês é esse vestido maravilhoso. Ele era essa cor petróleo e quando eu bati o olho nele, eu falei, nossa, que vestido lindo. E assim, gente, as roupas da Antiques são caras, mas tem uma qualidade impecável, assim. Eu já falei isso outras vezes pra vocês. E realmente, quem tem uma peça da Antiques sabe que ela dura por muito tempo, né? Pelo menos todas as que eu comprei e as que eu vejo outras pessoas que eu conheço que compraram, é aquela peça que dura por bastante tempo. Então o tecido é de qualidade, o acabamento é muito bem feito. Tudo é muito bem feito. Então pra comprar na Antiques, vale a pena esperar o desconto progressivo, como eu falei. E escolhe uma peça que você sabe que você vai usar muito, sabe? Uma peça que realmente tem a ver com você, que você vai gostar da estampa. Antiques tem muitas estampas diferentes, coloridas, bem trabalhadas, mas escolhe uma que você vai gostar. Então quando eu bati o olho nessa estampa, eu falei, amei. Nossa, a luz aqui tá deixando o vestido um tom um pouco diferente, mas depois eu vou colocar no corpo. Todas as cores aqui no vestido são cores que eu gosto muito, né? Que eu gosto bastante, cores outonais, cores quentes. O modelo dele é perfeito, é midi. Tem esse detalhe aqui, ó, bufante na manguinha, mas é um bufante mais discreto, não é nada muito exagerado. Na manga tem esse detalhe também do botão. O botão é muito lindinho, é uma florzinha. E enfim, é um modelo que eu gosto muito. Ele é em crepe, então dá pra usar no calor, no frio também. Enfim, eu achei ele muito versátil. Dá pra eu montar um look mais descontraído, colocar uma rasteirinha, uma bolsa de palha e, sei lá, usar pra sair durante o dia. Ou até mesmo numa festa durante a noite, sabe? Se eu colocar um salto alto, um cinto bem bonito, numa bolsinha de festa beige ou dourada, eu acho que fica perfeito. Então com certeza eu vou usar demais em várias ocasiões diferentes. Eu vou colocar no corpo e mostrar os detalhes pra vocês. Gente, que vestido maravilhoso, sério. Hoje a minha mãe colocou uma coxa na cama que tá brigando aqui com a estampa do vestido. Mas ó, foquem aqui nessa estampa. Eu tô completamente apaixonada, olha só que lindo. Eu gosto muito de vestido assim com manga 3 quartos. Ah, inclusive tá desabotoado, deixa eu abotoar. Abotuei aqui as manguinhas. Ai gente, eu tô muito apaixonada. Ele tem essa marcação aqui na cintura, ó. Mas dá pra colocar um cinto também, daqui a pouco eu vou colocar pra vocês verem. Eu até coloquei essa sandália aqui de salto. Essa sandália, por ter essa palha, ela é mais dia. Então fica um look arrumadinho pra usar durante o dia. Mas se eu quisesse um look ainda mais descontraído pra durante o dia, eu colocaria uma rasteirinha aqui. Deixa eu mostrar ele atrás pra vocês. Dá pra montar um look mais noite, colocar um escarpão nude ou um escarpão preto com uma jaqueta de couro preta. Fica lindo também. Não, e os detalhes, gente. Olha esses botões aqui, que coisa mais linda. As cores da estampa são perfeitas. Ele não é transparente, ele tem um forro por baixo da mesma cor, assim, do vestido. E, nossa, valeu muito a pena. O movimento dele é muito bonito, olha só. Ah, muito lindo. Coloquei um cintinho marrom fininho e olha que lindo. Ai, gente, amei demais. A segunda peça que eu comprei na Antiques é esse body. E, gente, quando eu vi ele no site, eu falei, nossa. Tiveram muitas peças que eu amei, mas eu só comprei mesmo essas duas que eu falei, nossa. São muito a minha cara, assim. Se eu tivesse que fazer uma coleção de roupa, com certeza eu faria algo nesse estilo. Então, eu me identifiquei muito com essas peças. Então, olhem só. Esse body. Essa cor, assim, que eu uso demais, né? Um tom bem outonal. Ele é em tule, mas aqui, ó, ele é forrado. Aqui ele tem esse detalhe bordado, né? Como se fosse uma renda. E ele tem a manguinha bufante. Enfim. E é um body, né? Que ele prende embaixo. Eu já montei um look com uma saia nessa cor aqui, ó, que eu tenho. Verde militar. E ficou perfeito. E ele é bem no estilo do vestido. Ele é super atemporal. Eu consigo usar ele num look durante o dia. Com uma saia mais descontraída, né? Uma saia verde, mais colorida. Uma rasteirinha. Ou até mesmo um look mais noite. Eu posso colocar uma saia preta. E um salto alto. Uma clutch. E fica perfeito. E apesar dele ter manga comprida, ele é bem fresquinho. Porque ele é de tule. Então, eu também consigo usar no calor e no frio. Então, assim. Achei uma peça super atemporal. Super versátil. Tem esse botãozinho aqui. Enfim, amei muito, muito mesmo. E é isso. Agora eu vou colocar no corpo pra vocês verem. Gente, que body mais lindo. Estou muito apaixonada. Olhem esses detalhes. A manga, ó. Como eu falei com vocês, ela é mais bufante. Ela é em tule. Mas, ao mesmo tempo, não é hiper mega transparente, sabe? Fica com um efeito bem bonito. Bem elegante. E eu coloquei com essa saia verde. Né? Como eu tinha falado com vocês também. E eu acho que combinou super. Mas daria super certo também com uma saia preta. Uma calça alfaiataria. Olhem só que linda estampa também. É cheia de borboletas, flores. Aqui tem esse detalhe tipo numa renda, né? Num bordado. Muito, muito bonito. Aqui, olha só. Que coisa mais linda, gente. Sério. Os acabamentos são perfeitos. E aqui atrás, ó. Tem esse detalhe. Prende com um botãozinho. Aqui assim é mais abertinho. Mas a estampa é do mesmo jeito, ó. Amei muito. Aqui eu coloquei essa saia verde, né? E coloquei esse sapato. Mas super combinaria uma sandália que tem detalhe de palha, sabe? Uma sandália anabela. Ou uma rasteirinha. Pra ficar um look assim mais despojado. Mais primavera, verão, sabe? Mas com escarpão nude. Fica algo mais elegante, né? Se eu colocar uma clutch aqui. Dá super pra usar numa festa. E é isso. Amei. Valeu super a pena. E como eu comprei duas peças, eu ganhei um desconto de 20%. Então eu economizei R$132,00. O frete aqui pra minha cidade saiu por R$25,00. Não é tão barato. Mas provavelmente se você morar em São Paulo, deve sair mais em conta. E eu acho que tem lojas físicas da Antiques em São Paulo também, se não me engano. Se não tem loja física da Antiques, tem lojas que revendem Antiques. Então é legal você dar uma pesquisada também pra você evitar o frete. Tem mais uma peça de roupa, mas eu vou deixar pra daqui a pouco. Eu quero compartilhar com vocês uns livros que eu comprei. E quando eu postei no story, um monte de gente ficou super empolgada falando que queria também. Que é esse box da Jenny Austen. Desde que eu comecei a falar dos livros que eu tenho lido nos últimos tempos. Muitos de vocês começaram a me indicar os livros da Jenny Austen. E aí eu fiquei super curiosa pra ler. Eu assisti o filme Orgulho e Preconceito esses tempos agora. E eu amei demais. E enfim, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre os livros dela. Eu acho que ela tem um estilo literário que eu gosto muito. E aí eu comprei esse box que já vem três livros. Olha só que lindo. Eu comprei no site da Amazon. Eu vou deixar o link de todos os sites, de todas as coisas que eu comprei aqui na descrição. E aí nesse box vem Orgulho e Preconceito, Razão e Sentimento e Ema. Ó, esse daqui, Ema. É muito bonitinho. Orgulho e Preconceito. Eu acho que eu vou começar por Orgulho e Preconceito. Mas me deem dicas aqui nos comentários. Por qual livro da Jenny Austen eu começo? Orgulho e Preconceito é o melhor? Me contem aqui. Mas eu acho que eu vou começar por ele porque eu assisti o filme. Então eu tô assim na expectativa de como é o livro. E Razão e Sentimento. Tem outros também, né? Persuasão. Acho que é isso, se não me engano. Mas, né? Vamos ler primeiro esses. Depois eu compro mais. Mas tô bem animada. É isso. Me contem aqui por qual livro de Jenny Austen eu começo. É produto de cabelo que vocês querem? Gente, vocês estavam me cobrando muito vídeo de rotina capilar completa usando apenas uma marca. Mas eu não tava gravando porque eu precisava comprar produtos, né? E eu tava esperando os produtos chegar. E chegaram. Eu vou mostrar uns de uma marca que eu comprei. E depois eu mostro os de outra marca. Mas, enfim. Esses aqui são da Weed Care. Uh! Gente, essa marca vocês me recomendaram demais. A Paula, do Salão Dondoca, daqui de Nay, também me recomendou muito. Toda vez que eu vou lá, ela usa algum produtinho da Weed Care. Enfim, eu só tinha ouvido comentários positivos a partir dessa marca. Então eu tô bem curiosa pra fazer a rotina completa usando os produtos deles. Eu tenho aqui o Co-Wash. Tenho aqui a máscara hidronutritiva. A linha da Weed Care pra cabelos cacheados e crespos e ondulados se chama Juba. Tenho o creme de pentear modelador de cachos. Juba mousse criador de cachos. Eu já testei essa mousse aqui no canal. Vou deixar o link aqui nos cards. Uh! Tenho aqui a geleia seladora. Tenho o shampoo. Aí esses aqui eu pedi... Eu comprei por um vendedor do Mercado Livre. Chegou tudo certinho. Vou deixar o link aqui embaixo. O vendedor tinha esse kit, né? Que foram todos esses aqui, né? Que eu comprei. Esses. Mais a máscara e o Co-Wash. Tudo isso, né? Tinha esse kit. Mas o finalizador que vinha nesse kit era pro cabelo tipo 3. E eu queria muito testar o do cabelo tipo 4 também. E não tinha um kit desse vendedor que vinha o do tipo 4 junto. Então eu fui fuçando. Aí eu achei um outro vendedor que vendia o pra cabelo tipo 4. E ainda ganhei uma escova de brinde. Essa daqui, ó. Achei linda a escova. Sério, quase que eu fiquei mais empolgada com o brinde do que com o produto que eu comprei. É... Eu gosto muito desse modelo de escova aqui, ó. Se chama escova jacaré ou escova mafê. Eu não sei ao certo como que chama. Mas assim... Enfim, é esse modelinho aqui que é o que eu mais uso. E aí eu ganhei de brinde nessa cor linda. Amei, amei. Vou deixar o link aqui dos vendedores que eu comprei na descrição. Chegou tudo certinho. Não veio o produto derramando, sabe? Veio tudo muito bem embalado. E é isso. Em breve, rotina capilar com weed care aqui no canal. Aguardem, se inscrevam e fiquem ligadas. Nossa, eu tô muito ansiosa por essa caixa. Abri, mas eu ainda não experimentei. Nem coloquei assim perto do corpo pra ver. É da marca Seraphia. A Seraphia, gente, é uma loja de roupas da Carolina Agnelli. Eu sigo ela no Instagram. Eu gosto muito dos vídeos dela no YouTube também. Ela fala sobre arte. E, nossa, eu gosto bastante. Já aprendi muita coisa com ela. E aí, recentemente, ela lançou essa marca de roupa. E as peças dessa marca dela são inspiradas em obras de arte. Então, cada peça é inspirada em alguma obra de arte, né? Por exemplo, tem uma que é inspirada num quadro X. Outra inspirada num quadro Y. E a peça que eu comprei, o vestido que eu comprei, é inspirada no quadro Giraçóis, de Van Gogh. E eu achei lindo esse vestido. Sério, fiquei muito apaixonada. E, assim, reparem que eu estou numa vibe bem primavera, né? Assim, eu falei, gente, a primavera tá chegando. Eu preciso comprar roupas alegres, sabe? Pra trazer uma alegria, pra trazer um ânimo. E aí, eu investi em peças, assim, que tem mais a ver com essa estação que tá chegando. E olha só que coisa mais linda a estampa desse vestido. Obviamente, tá nos meus tons, né? Tons mais quentes. O fundo é preto. Eu gosto muito de estampas florais com fundo preto. Eu acho que fica muito bonito. E ele é um vestido em viscose. Mas, pelo que eu percebo, é uma viscose com uma qualidade melhor, sabe? Ele não é uma arrota fácil. Ele tava aqui bem boladinho dentro da caixa. Tipo, que eu abri e não dobrei direito depois. Mas, assim, não amassou praticamente nada. Pode ser que encolha um pouco. Eu não sei. Ainda não lavei. Mas é comum, né? Encolher. O meu é o tamanho PP. Ele tem uma faixa aqui, costurada no próprio vestido. Que você pode amarrar tanto pra trás, quanto pra frente também. Que eu acho que fica legal. Na foto no site, ele tá pra trás. Mas eu imaginei que fica bonito pra frente também. E a Carol diz que gosta de pensar nas grávidas, né? Nas mamães, quando ela vai fazer as peças. Então, pras grávidas que estão amamentando esse vestido, é super prático. Porque ele é com botões. Então, fica a dica aí pra vocês. E agora, eu vou experimentar o vestido. E vou mostrar pra vocês. Gente, esse vestido aqui me surpreendeu, viu? Assim, eu tava imaginando que ele ia ficar bonito. Mas, ainda assim, ele me surpreendeu. Eu achei ele mais bonito do que eu esperava, viu? Eu achei ele bem diferente, assim. Porque eu tô muito acostumada a usar vestidos acinturados aqui, né? Bem na cintura mesmo. Esse é um pouco mais em cima. Então, eu achei que ficou um modelo diferente. Ele tem essa manga, assim, mais folgada, ó. Que dá um balanço. E ele é um comprimento super midi, né? Ele não é um midi comum ali no joelho, né? Ele é mais comprido. Então, isso faz com que ele fique mais elegante, mais estiloso. Tá vendo? Mais diferente. Olhem só. Muito, muito estiloso. Eu amarrei o lacinho aqui na frente. Mas, eu vou deixar umas fotos aí da Carol usando o vestido. Ela amarrar atrás. Fica bem bonito também. Pra compor o look, eu coloquei essa sandália nude. Mas, aqui também daria super certo uma rasteirinha. Uma sandália estilo Anabella. E é isso. Nossa, gostei demais. Valeu super a pena. E eu acho que é uma peça interessante pelo que tem por trás, né? Que é inspirado no quadro Girações, de Van Gogh. Enfim, eu acho legal quando a peça conta uma história. Quando é algo pensado, né? A gente vai carregando uma obra de arte no nosso vestuário, não é mesmo? Agora, temos uma caixa bem grandinha da Época Cosméticos. E vamos lá abrir. Essa daqui eu abri praticamente nada. Eu abri só pra conferir mesmo. Então, vamos lá. Eu costumo muito comprar na Época Cosméticos. A maioria dos meus cosméticos mesmo, eu compro lá. Coisas pra pele, coisas pro cabelo, maquiagens. Eu compro muito no site porque eu acho que eles entregam rápido. E sempre tem brinde. Eu deixo acumular as coisas que eu quero comprar, porque aí eu acabo ganhando uns brindes, entendeu? Dependendo da quantidade de produtos que você vai comprando, você ganha uns brindes. E aí, olha só o que veio de brinde. Veio essa bolsa aqui. Olha só, que legal. Aqui só tem o básico. Uma bolsa rosinha. Muito boa pra levar pra viagem, academia. Enfim, super prática e bem fofinha. Agora, os produtos que eu realmente comprei, né? Comprei a linha completa da Inoar. Meu cacho, meu crush. Gente, sério, as marcas que eu acho que vocês mais estavam pedindo eram a Inoar e o Edi Care. Então, eu apostei nelas. Já vi muitos comentários positivos também a partir dessa linha. Então, veremos. Temos aqui o shampoo, a máscara de hidratação, o condicionador e o creme de pentear. Eu achei que o creme de pentear aqui vinha com um bump, mas foi o shampoo. Será que tá certo? Acho que é assim mesmo. E, enfim, tô aqui já com a linha completa. E, em breve, teremos a rotina capilar completa com Inoar aqui no canal. Então, aguardem pra gente ver se vai dar certo no meu cabelo ou não. E aí, outras duas coisas que eu comprei na época em cosméticos foi esse sabonete de La Roche-Posay, que é o Effaclar. Eu gosto muito dele, já uso há um tempinho. Foi indicação da minha dermatologista. E falando nisso, né? Em dermatologista, cuidados com a pele. Eu vou trazer um vídeo de rotina de skincare atualizada aqui no canal, mostrando pra vocês quais os produtos que eu tô usando ultimamente. O que é que eu tô fazendo na minha pele. Tô fazendo algum tratamento diferente. Enfim, vou contar tudo pra vocês em breve aqui no canal. Aí, eu comprei também esse hidratante, que é o Redermic Yalo C, também da La Roche-Posay. É o hidratante que eu estou usando no momento e eu sou apaixonada por ele. Gosto muito mesmo. Na verdade, ele não é simplesmente um hidratante. Ele é um multitratamento pra pele, assim. Ele tem várias vitaminas, várias coisas aqui. Ele é bem potente mesmo. Ele tem um precinho mais salgado. Então, assim, ele é um tratamento mais power do que um hidratante. Mas eu tenho gostado de apostar nele. Minha pele tá curtindo muito. Enfim, eu vou dar mais detalhes da rotina de skincare. E eu tenho aqui essa caixinha. Eu comecei a abrir aqui já. De umas blusas de academia que eu comprei no Mercado Livre. Não sei se deu certo. Veremos. Ai, gente. É porque eu tava procurando blusinhas mais compridas, sabe? Pra fazer exercício físico. E eu encontrei, olha só. Preta básica. Porque quando a blusa é mais curta e eu tô de leg, eu gosto de amarrar uma blusa na cintura. Mas daí eu decidi comprar essas blusinhas no Mercado Livre, que são mais compridas, pra eu testar. E olha só. Ai, parece que vai dar certo, hein? Comprei a preta, uma cinza. É um kit com três. Eu também vou deixar o link pra vocês aí. Nossa, amei! Olha só que legal. Nossa, curti muito. Aqui do lado ela tem esse detalhe aqui. E a listrada. Tem de outras cores também, mas essas foram as que eu mais gostei. São bem simples, mas eu acho que vai servir super pro estilo que eu gosto aí de roupa pra malhar. E, gente, é isso. Me contem aqui o que vocês acham de vídeos nesse estilo. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais, né? Como eu só tô comprando online, praticamente, eu posso dar dicas de outras coisas também. De repente, quando eu comprar algum sapato, alguma outra coisa de maquiagem, que aí eu posso testar junto com vocês. Me contem aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!